o vídeo iniciado então vem comigo vem com rei e no vídeo de hoje vou ensinar vocês como criar um reverse shell colocando como alvo um Linux Mint no caso aqui temos um Linux Mint versão 19.2 ele já tá mais atualizado tá mas essa então essa falha aí já foi corrigida em versões superiores por isso também esse vídeo serve como um exemplo de como é importante manter seu Linux atualizado então não é só o Windows que precisa ser atualizado o Linux também precisa no procedimento a gente vai fazer o que a gente vai mandar um vídeo MP4 para vítima esse vídeo vai ser um arquivo modificado porém a vítima vai conseguir visualizar normalmente o vídeo só aí ao abrir o vídeo é a gente como atacante vai obter um gel reverso ou seja a gente vai ter controle total da máquina embora esteja gravando esse vídeo aí no Linux Mint né como exemplo usando o gerenciador de arquivos Nemo esse ataque também funciona em outras distribuições é um ataque que se aproveita de um problema em vários outros gerenciadores de arquivos do Linux muitos já foram corrigidos aí com as atualizações né mas tem muita gente que sempre acaba utilizando o sistema desatualizado alguns sistemas aí que foram afetados é o link Linux Mint 19.2 com Sinamon com gerenciador de arquivos Nemo que é isso eu tô usando aqui de teste para vocês também teve o xbundo 18.04 com xfce com gerenciador de arquivos tunar teve o f230 usando a interface mate com gerenciador de arquivos caixa o mxlinux também com xfce e o gerenciador tunar então isso também mostra o porquê que o Linux é mais complexo você conseguir uma invasão você ter sucesso porque quando o Windows você sabe que o alvo ou tá usando 7 ou tá usando 10 ou tá usando 8 ou tá usando 11 né então você já tem uma noção maior já quando o alvo é o Linux você não sabe se ele tá usando um devia se ele tá usando um min que um xbundo um fedora um Red Hat um Ubuntu você não sabe se o gerenciador de arquivos que ele tá usando é o Nemo é o tunar é o caixa é o Dolphin é o Phantom é o Nautilus então isso torna aí o Linux mais complexo mais seguro para um ataque mas vamos lá vamos começar hoje eu vou fazer uma coisa diferente eu vou fazer como se fosse o Mr.N primeiro vou mostrar a mágica explicando um pouquinho e depois no final eu vou mostrar novamente e fazer o passo a passo explicando os detalhes de como funciona o ataque então vamos lá eu já tenho aqui no meu que é Linux uma pasta chamada vídeos tem dois arquivos um fake vídeo e um vídeo real o mesmo aqui na minha linha de comando então se eu tá aqui um arquivo que é aqui fake vídeo eu tenho um monte de código aqui e o o o real vídeo realmente é um vídeo verdadeiro aqui no caso é um vídeo que eu gravei aí para o canal então a primeira coisa que eu vou fazer como eu já tenho aqui tudo preparado e eu preciso zipar esse arquivo então criar um zip aqui somente do arquivo falso o arquivo original não preciso mexer por enquanto ok eu já criei aqui um arquivo zipado contendo somente o fake vídeo o que que é arquivo.desktop arquivo.desktop são usados em sistema Linux para criar inicializadores de aplicativos mas vocês vão ver a mágica agora agora que eu vou fazer eu vou subir um servidor web somente para para vítima conseguir baixar o arquivo né mas eu eu poderia estar enviando de qualquer outra forma um e-mail é um pendrive um cd um dvd então subi aqui meu servidor web na pasta vídeo e aqui no meu alvo eu vou acessar aqui o IP do meu que ele não fica baixar o arquivo então eu tenho aqui o arquivo.zip salvar beleza vou abrir aqui a pasta downloads e antes que eu me esqueça deixa eu abrir uma nova aba aqui e vou usar o comando netcat para ficar escutando na porta um dois três quatro ok até escutando então eu tenho aqui o arquivo vídeo.zip extrair aqui aí a mágica tá vendo isso aí o arquivo como.mp4 e não como.desktop então por isso que eu você precisa zipar se você não zipar ele não vai ele vai baixar é que eu vou baixar ele vai baixar com.desktop normal e falar ele bate com.desktop por isso é ponto a importância aí do do zip ele faz essa camuflagem o arquivo e agora vamos executar o arquivo já estou aqui com o netcat na escuta eu executei abriu o vídeo normalmente e aqui do meu lado direito eu já obtive o reverse shell pode ver se eu der aqui um lsb-release faltou o traço a lsb-release para suar eu tô aqui no meu link se eu der um pwd se eu acessar a pasta downloads e criar uma pasta mkd invadido olha lá passa criado então já foi isso e invadido tá vendo que simples uma coisa bacana legal e faz você parecer um racudão agora eu vou explicar os detalhes e mostrar o passo a passo como que faz nós vamos lá vou sair aqui tá pode deixar perto não tem problema eu vou abrir aqui mais uma aba vou assistir aqui a pasta que contém o meu arquivo feito então o que que a gente precisa fazer primeira coisa que a gente precisa ter é um vídeo original.mp4 eu tenho aqui e depois é criar um arquivo fake.desktop eu vou colocar em tela cheia para facilitar então o que que a gente vai fazer aqui isso daqui é padrão tá para ele executar a variável corretamente vai ser um arquivo de entrada desktop encontrem o f8 que é o padrão aqui já começa os detalhes mais importantes name igual fake and the line vídeo.mp4 ou seja quando ele ele vai extrair o arquivo ele vai sair com esse nome.mp4 é aí que ele faz a camuflagem vou pular aqui para explicar depois terminal igual falso para ele não abrir nenhum terminal nem nada tipo igual aplicação e aqui outro ponto importante e com igual vídeo x generic ou seja ele vai colocar o ícone genérico aqui do sistema do sistema mint o ícone genérico para vídeos agora vamos a parte da execução primeira primeira coisa que ele vai fazer quando clicar aqui no fake vídeo.mp4 ele vai executar ele vai dar um Wget no IP do meu Kelly Linux e vai fazer o download do vídeo real feito download ele vai salvar o vídeo aí que é o que que ele vai fazer com xdgo open ele vai executar o vídeo real que está dentro da barra tem que executou o usuário a vítima vai estar visualizando o vídeo normalmente enquanto isso outros comandos vão estar sendo executados que é o mk f5 que é um já que ele vai fazer o vídeo real que está dentro da barra tem que executou o usuário a vítima vai estar visualizando o vídeo normalmente que foi isso aqui também é bastante interessante que ele tinha um arquivo no barra temp e e esse comando aqui ele caro vivo ele cria um canal é um pouquinho difícil de explicar isso aqui mas vamos tentar ele cria um canal de comunicação entre a máquina do alvo e a máquina do atacante se faz com que todo o comando que o atacando executar ele paga como resposta aqui nesse arquivo F eu vou mostrar na prática para ficar mais fácil de entender puxar aqui de lado novamente ó eu abri aqui o terminal você tá o barra temp ls eu tenho aqui ó o arquivo traço F se eu der um cat ele não mostra nada mas ele fica escutando ele fica esperando alguma coisa então aqui no meu arquivo que ele que eu já tô aqui com o sistema invadido eu vou dar um pedaço de lá lá ele traz o resultado do arquivo F e aqui no meu que ele não quiser ela acaba não mostrando nada porque eu tô quieto aqui ativo eu vou dar o que é novamente agora eu vou dar um ls falar ele traz ele lista tudo que tem dentro da pasta então a gente cria um arquivo né um canal para redirecionar todos os dados do comando netcat do sistema alvo para o sistema do invadir voltando aqui e aqui que temos o comando netcat sendo executado na máquina alvo né apontando para o IP do nosso Kelly Linux na porta um dois três quatro e e enviando através ó então para entender mais um pouquinho sobre o que a gente falou aqui desse comando aqui o mkf-info que que ele faz ele pega todos os comandos que estão sendo executados aqui e executa aqui no no netcat do nosso alvo assim ele faz um de uma forma transparente né sem que o usuário perceba que comandos estão sendo executados e no final também temos aqui o barra bim barra best então se vocês quiserem fazer o teste aí né só copiar o código que só lembre-se de mudar o IP é tudo que precisa também lembre-se que precisa ser um sistema Linux aí que esteja vulnerável a esse ataque não são todos principalmente os que estão mais atualizados bom então feito isso a gente vai fazer sair o arquivo já tá escrito a gente vai dar um ser da modem no o motivo para ser da modem para mais isso para dar permissão de execução e vamos criar o Zip então primeiro nome do arquivo Zip e o arquivo que a gente quer anexar que é somente o filho de vídeo ok e aí a gente vai inicializar o nosso servidor web deixa eu fechar o resto aqui só para não confundir o pai não tem essa solução aqui para subir um servidor web só lembre-se que você precisa da dentro da pasta onde se encontra o vídeo original e o vídeo falso ok iniciei você vem lá no alto visita o IP faz o download aí abre um novo agora colocar o índico nascença fica escutando na porta um 234 que a porta é que a gente definiu aqui no nosso vídeo e a porta e a porta olha aqui porta 234 Fez o download, salvou Estou repetindo Extraiu aqui Já tem o arquivo Executou, pum Conexão obtida Beleza, pessoal? Muito simples, muito fácil Espero que vocês tenham gostado desse vídeo misterioso E se inscreva no canal Deixa um joinha aí Acompanhe as novidades aí Que vem muita coisa boa Então um beijo do rei Tchau